Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal, vamos viajar pelas profundezas do espaço e conhecer os mistérios dos planetas, suas curiosidades e informações importantes em uma série de episódios. Hoje você vai conhecer mais sobre o planeta Anão Makemake, e também conheceremos Sedna, o quase planeta anão. Após a vinheta apertem os cintos e deixem like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Makemake é o terceiro maior planeta anão do Sistema Solar e o maior objeto transnetuniano conhecido na população dos cubevanos, com um diâmetro de cerca de dois terços o de Plutão. Possui um satélite conhecido. Sua superfície é coberta por metano, etano e possivelmente nitrogênio e tem uma baixa temperatura média de cerca de menos 243,2 graus Celsius. Inicialmente conhecido como 2005 FY e depois pelo Código de Planeta Menor 136472, Makemake foi descoberto em 31 de março de 2005 no Observatório Palomar, por uma equipe liderada por Michael Brown, e anunciado em 29 de julho de 2005, o mesmo dia do anúncio da descoberta de Éris e dois dias depois do anúncio de Halmeya. Recebeu o nome do Deus Rapanui Makemake. Foi formalmente classificado como Plutóide e Planeta Anão em julho de 2008. Apesar de seu brilho relativo, um quinto do brilho de Plutão, Makemake foi descoberto bem depois de outros objetos do Cinturão de Kuiper com um brilho menor do que o dele. A maioria das buscas por planetas menores foram feitas relativamente perto da eclíptica, a região do céu em que o Sol, a Lua e os outros planetas parecem estar, vistos da Terra, devido a maior probabilidade de encontrar objetos lá. É provável que Makemake escapou da primeira pesquisa por causa de sua alta inclinação, e pelo fato de que ele estava na maior distância possível da eclíptica em sua descoberta, no norte da constelação de Coma Berenices. Além de Plutão, Makemake é o único outro planeta anão brilhante o suficiente para que Clyde Tombaugh pudesse ter descoberto durante sua busca por objetos transnetunianos em 1930. Na época das buscas de Tombaugh, Makemake estava a apenas poucos graus da eclíptica, perto da borda de Taurus e Auriga, com uma magnitude aparente de 16,0. No entanto, essa posição era também muito perto da Via Láctea, portanto a detecção de Makemake ficaria quase impossível com um fundo cheio de estrelas. Tombaugh continuou a procurar por objetos transnetunianos após a descoberta de Plutão, mas sem sucesso. Makemake é o segundo planeta anão mais afastado do Sol, com um sem-eixo maior de 45,790 unidades astronômicas. Atualmente, está a uma distância de 52,5 unidades astronômicas, 7,85 por 109 quilômetros, do Sol, quase atingindo seu afélio, 53,073 unidades astronômicas, o que acontecerá em 2033. Sua órbita é parecida à de Halmeier, com uma alta inclinação de 29 graus e excentricidade moderada de 0,16, mas é mais afastada do Sol em termos de sem-eixo maior, perelio e afélio. O período orbital de Makemake é de aproximadamente 310 anos, maior que o de Plutão, 248 anos, e Halmeier, 284 anos. Os astrônomos esperavam que Makemake contasse com uma atmosfera semelhante à de Plutão, mas com uma pressão superficial mais baixa. No entanto, em 23 de abril de 2011, o planeta anão passou na frente de uma estrela com uma magnitude de 18 e bloqueou abruptamente a luz. Os resultados mostraram que Makemake atualmente carece de uma atmosfera substancial e colocou um limite superior de 4 a 12 nanobar na pressão em sua superfície. Observações feitas em abril de 2015 com a Câmera de Campo Largo, WFC-3, do Telescópio Espacial Humboldt detectaram um satélite orbitando o planeta anão, que foi provisoriamente denominado S-2015-136472, um e apelidado de MK2. Seu diâmetro foi estimado em cerca de 160 quilômetros. 90.377 Sedna é um grande planetóide descoberto em 2003, que desde 2012 está cerca de três vezes mais longe do Sol que Netuno. Sua órbita é extremamente excêntrica, com um afério de cerca de 937 unidades astronômicas, 31 vezes a distância de Netuno, tornando um dos objetos mais distantes conhecidos no sistema solar além de cometas de longo período. Sedna é quase certamente um planeta anão, porém a União Astronômica Internacional ainda não o designou formalmente como tal. Mesmo com aproximadamente mil quilômetros de diâmetro, sua distância do Sol dificulta a determinação de sua forma, então não se sabe se está em equilíbrio hidrostático. Análises espectroscópicas revelaram que a composição da superfície de Sedna é parecida à de outros objetos transnetunianos, sendo principalmente uma mistura de gelo de água, metano e nitrogênio com tolinas. Sua superfície é uma das mais vermelhas no sistema solar. A órbita extrema de Sedna, com um período orbital de cerca de 11.400 anos e um perério de 76 unidades astronômicas, tem criado muitas teorias sobre sua origem. O Minor Planet Center classifica Sedna como um objeto do disco disperso, um grupo de objetos enviados a órbitas alongadas pela influência gravitacional de Netuno. No entanto, essa classificação tem sido contestada, uma vez que Sedna nunca chega perto de Netuno para ter sido afetado pelo planeta, o que levou alguns astrônomos a acreditarem que ele é o primeiro membro conhecido da parte interna da nuvem de Oa. Outros especulam que Sedna foi colocado em sua órbita atual por uma estrela, possivelmente do aglomerado em que o Sol nasceu, ou até mesmo que foi capturado de outro sistema planetário. Outra hipótese sugere que sua órbita pode ser evidência de um grande planeta além da órbita de Netuno. O astrônomo Michael E. Brown, o co-descobridor de Sedna e dos planetas-anões Ares, Raumei e Makemake, acredita que Sedna é cientificamente o objeto transnetuniano mais importante já descoberto, pois o entendimento de sua órbita normal provavelmente vai fornecer informações valiosas sobre a origem e evolução do Sistema Solar. Sedna foi descoberto por Michael E. Brown, Caltech, Chad Trugilo, Observatório Zemini e David L. Rabinovitz, Universidade Yale, em 14 de novembro de 2003, recebendo a designação provisória 2003-VB12. A descoberta foi parte de uma pesquisa começada em 2001 com o telescópio Samuel Oshin no Observatório Palomar, situado perto de San Diego, Califórnia. Nesse dia, um objeto foi visto se movendo 4,6 segundos de arco em 3,1 horas, indicando que ele estava cerca de 100 unidades astronômicas. Outras observações em novembro e dezembro de 2003 com o telescópio Satsis no Observatório de Serro Tololo no Chile e com o telescópio Tenagra IV no Observatório WM Keck no Havaí revelaram que o objeto estava se movendo em uma órbita distante e muito excêntrica. Mais tarde, o objeto foi descoberto em imagens precovere feitas pelo telescópio Samuel Oshin assim como no arquivo do Miraf Asteroid Trekking. Essas imagens expandiram o arco orbital conhecido e permitiram calcular sua órbita com mais precisão. Sedna possui o maior período orbital dentre todos os grandes objetos conhecidos no Sistema Solar, calculado em cerca de 11.400 anos, menor apenas que o de cometas e alguns corpos menores. Sua órbita é extremamente excêntrica, com um afélio estimado em 937 unidades astronômicas e um perélio de cerca de 76 unidades astronômicas, o perélio mais distante já observado para qualquer objeto do Sistema Solar, até a descoberta do 2012 VP1-3. Na época de sua descoberta ele estava se aproximando do perélio, a 89,6 unidades astronômicas do Sol, e era o objeto do Sistema Solar mais distante já observado. Em 2005, Eris foi detectado pela mesma pesquisa 97 unidades astronômicas. Embora as órbitas de alguns cometas de longo período se estendam mais longe que a de Sedna, eles são muito pouco brilhantes para serem descobertos, exceto ao se aproximarem do perélio no Sistema Solar Interno. Mesmo quando Sedna alcançar o perélio na metade de 2076, o Sol irá aparecer apenas como uma estrela muito brilhante no seu céu, somente 100 vezes mais brilhante que a lua cheia na Terra, e muito distante para ser visível como um disco a olho nu. A título de comparação, o Sol parece na Terra ser aproximadamente 400 mil vezes mais brilhante que a lua cheia. No próximo episódio, você provavelmente se lembra dessas palavras. Terra, nossa nave espacial, bem-vindo a bordo para essa viagem de um ano em torno do Sol. Sim, vamos falar tudo sobre o documentário espaçonave Terra, que para muitos foi na infância o primeiro contato com o amor pelo universo. Aguardem. Não se esqueça de se inscrever, para não perder os próximos episódios. Obrigado e de volta à Terra.